O PDT tem uma tradição histórica de defesa da democracia e do Estado Democrático de Direito. Foi assim com Getúlio, que sofreu a tentativa de desconstituição, foi assim com Jango em 64, que também acabou sendo deposto pela ditadura, e sempre a inspiração do nosso grande líder, e o Leonel Brizola, fundador do PDT. Nesse sentido, o nosso partido fechou a questão, entendendo que todos os parlamentares deveriam votar contra o impeachment. Mas não é só isso. Nossa visão também com relação aos fundamentos do processo, a imputação de crime de responsabilidade à presidência da República, ela não é suficiente para desconstituir um governo. Nós estaríamos abrindo um precedente muito grande, a partir de agora, todos os Estados Federados, todos os municípios e todos os futuros governos também poderiam estar sujeitos a essa ruptura, a esse basta querer. Por isso, o PDT é contra o impeachment. Obrigado. Obrigado.